A exceção que eu não falei no vídeo anterior sobre você pagar um boleto pelo Caixa Tem. Existe exceção? Sim, existe exceção. Boleto bancado sempre existe exceção, sem ser o Caixa Tem. Anteriormente, já aqui presenciei, inscrito do canal, que pagou boleto pela lotérica, que no caso faz parte da Caixa Econômica Federal, que o boleto dessa pessoa, dias corridos, levou 10 dias corridos. E mesmo assim, esses 10 dias corridos, no caso, deu 8 dias úteis. E mesmo assim, esses 10 dias corridos, esses 8 dias úteis, a pessoa ainda teve que ir lá e conversar com o gerente da lotérica. Depois que ele conversou com o gerente, aquilo ali por uma magia, algo ali bem, assim, bem mágica. Uma coisa assim, parece que ilusionismo. Depois que ele conversou comigo, e foi lá e apertou com o gerente da lotérica, o gerente da lotérica tirou lá pra ele um comprovante lá, um comprovante aqui, ó, achei até, pô, comprovante estranho. Mas tudo bem. Depois disso aí, depois desse comprovante, essa conversa de gerente, ele voltou pra falar comigo, passam umas 2 a 4 horas, o dinheiro dele, por milagre, fez, puf, na conta do mercado pago. Tá? Isso aí que ele foi numa lotérica, era pra estar identificando dentro de uma hora, Eu acho que dentro de uma hora mesmo. Não, não, desculpa. Esse foi o boleto que era pra identificar em 5 dias. Teve um outro caso que era pra identificar dentro de uma hora e tava jogo de lotérica, deu problema, enfim. Mas o boleto bancário, cidadão foi, é pra identificar em 5 dias úteis, passou 8 dias úteis. Já descontando o dia de pagamento, já descontando, já descontando sábado e domingo, passou 8 dias úteis. Se for contar sábado e domingo, deu 10 dias, no caso corridos. Com isso aí, tem alguns casos, sim, você paga o boleto pelo Caixa Tempo, pode chegar a mais de 5 dias úteis. Fique atento com isso. E se você ainda inventou ali de fazer o cancelamento do boleto, se você inventou de fazer o cancelamento do boleto antes de ser identificado, vai acontecer o seguinte, você vai ter que esperar os 5 dias úteis até o presente dia de ontem. Até ontem, tava acontecendo. Hoje é dia 31 de maio de 2020, até ontem, dia 30. Mas antes de ontem, na verdade. Tava sendo ainda identificado o mercado pago, porque da mensagem ali, se você já pagou o boleto, o seu pagamento será identificado aqui. Daí há tantos dias. Quando for compensado, no caso, vai aparecendo o seu mercado pago. Tá ok? Então, não se preocupe com isso, porque até 5 dias úteis, igual falei no vídeo anterior. Isso porque no vídeo anterior, já falei aqui, já devo estar indo para os bilhões de vezes que já repeti isso. Tem vídeo aí que eu falo boleto, na frente o boleto tá prazo. Prazo do boleto normal, não é um caso excepcional. Caso normal é 5 dias úteis que o banco tem. Se por acaso você, cliente, fez uma compra de um medicamento, alguma coisa, que você precisava ser identificado em até 5 dias úteis, e com mais o prazo daquela entrega ali, ia dar tempo de você pegar esse medicamento, não ter nenhum problema de saúde, e aquilo lá atrasou mais que isso, caso você tenha disposição, queira, e você viu que te prejudicou muito, você pode entrar na justiça contra a agência que você fez o pagamento do boleto. Porque já era, é pra agência se identificar em até 5 dias úteis. Não é pra passar, até 5 dias úteis, não é pra passar disso. Passou disso, você pode procurar a justiça. Ainda mais se for uma questão de medicamento, você comprou pela internet, for algo do tipo assim, que pode estar prejudicando você de alguma forma, tá? Alguma forma que eu digo, alguma forma ali, vai te prejudicar na saúde, vai te prejudicar no seu serviço, tá? Agora, no momento atual aí, de auxílios, essa parte aí, infelizmente, processar não é o caminho, não. Processar não vai dar, eu acho, muita coisa, porque é o governo. Que acho que é o número trabalhando com o governo. Tá ok? Bom, enfim, grande abraço pra vocês, peço que se inscreva no canal, aqui foi o Rafael Andrade com mais um vídeo. Compartilha esse vídeo, comente, caso de dúvidas, chama no WhatsApp, chama aí no comentário, chama nos meios aí que a gente tem de comunicação, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.